e fala galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estou aqui para apresentar para vocês um jogo diferente aí é o Cosmocrats aqui sei lá como é que fala esse nome aqui mas enfim basicamente galera esse jogo é como se o mundo fosse totalmente comunista e aqui a gente controla uma agência espacial né tipo com a essência assim sei lá de como de como são aí os comunistas assim não sei se eles são assim sei lá mas enfim o jogo ele meio que leva na zoeira esse negócio né vamos iniciar aqui uma nova história colocar aqui no modo normal aí vocês vão entender mais ou menos aí porque nem eu tô entendendo direito mas enfim a intenção desse vídeo é apresentar para vocês aqui esse joguinho Beleza não é só não tem nem como pular que é de cima mas olha só como que a logo eu falei assim não parece não lembra a União Soviética né bom é isso é eu falei ó esse é o início do nosso programa espacial Oxi a gente é um cortador de batata aqui eu coloquei espanhol ali porque esse jogo ele tem muita história e no inglês eu não ia conseguir entender nem no espanhol e nem no espanhol e tem direito que de lá no inglês E aí parece que a gente vai sair da cozinha e vamos para outra missão é um doidão aí fumando com a k-47 no estação no espaço Armas no espaço acho que não é uma boa ideia não hein é o chique que ele era um corpo a o cara morreu galera a gente vai assumir o papel de alguém que morreu ali velho E aí o caramba E aí beleza o que a gente tem que fazer a gente vai ser piloto de drone essas a vizinhos aqui ó parece que é para construir estações espaciais e aí quero jogar o simulador de drones não quero não o meu simulador não galera que eu já joguei vamos direto a missão logo para você ficar ligado como que é lá ó ali é meio que a planta ali do que que a gente tem que fazer agora eu tenho que lembrar os controles pronto essa aqui é a primeira missão e a gente tem tempo para concluir olha lá tá vendo lá ó os controles direcionais mesmo né o o WSAD normal é deixa eu ver o que que a gente tem que fazer aqui mano e o tempinho tá correndo o tempinho tá correndo mano coloca aqui azul com azul God vem 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 não deu mas é só virar aqui ó encaixar lá ó esse é pequenininho né a primeira missão é tranquila esse jogo ele ele tem uma pegada assim que relaxa a pessoa tá ligado os sons tudo o efeito sonoro tudo é interessante isso pronto a primeira missão foi GG mano a primeira missão foi ok vai que que é aquilo ali são será que são danos na nave eu acho que é né vamos ver a próxima missão aqui isso vai ser difícil prestar atenção na planta hein galera ué vixi agora tem que ter cuidado com esses com esses caras gravando aí né mano senão a gente mata eles e já era ah eu tenho que ter cuidado também para não quebrar essas antenas aqui mano então vamos fazer o seguinte aqui ó bora aqui ó se tu quebrar aquelas antenas ali tu perde pontos tá ligado beleza beleza vamos lá eu tomei que já peguei as manhas desse jogo aqui tá ligado pronto agora o amarelo ó será que se bater nesses astronautas aí será que eles morrem God tá aí tá vendo galera como que é esse jogo aí vai dificultando cada vez mais você vai chegar nas fases que você tem que montar uma estação gigantesca e na época que deu dois problema ali eu não sei porquê e se você não fizer certinho como tá na planta né tem como tem que ser a nave se você montar errado eu acho que você não consegue voltar você acho que partir do momento que você encaixa uma peça lá você não consegue voltar e como é que se diz e o tempo fica cada vez mais curto né para você fazer as coisas o que é isso aqui ó o chefão aí comunista terminar de ver o que ele tem para falar vou mostrar para vocês aqui o painel aqui da nossa ele tá falando com alguém cortou o microfone ó ó ó ó aqui ó olha só você não tem controle totalmente tal sobre o sobre o boneco né você na verdade sai clicando e ver os locais igual aqui mesmo na varanda que a gente clicou nela e viu pra cá ó mira por lá ventana tá espanhol não falei pra vocês é mas aqui ó ali são as as naves ali virar onde me lá tá pedindo para mim na ordem no periódico quem isso que entendi a consultar a vitrine de medalhas aqui ó e a legal você vai ganhando medalhas galera interessante mas esse galera esse vídeo foi mesmo mostrar para vocês como que é esse joguinho aqui que eu sei mal falar o nome mas o jogo interessante cara tipo a história e tal é interessante e eu tô certeza que muitos de vocês vão gostar mas beleza vou estar sendo por aqui galera vai ficar muito longo foi mesmo só para mostrar para vocês como que é que esse joguinho mas é esse beleza beleza falou fique todos com deus e até o próximo vídeo fui